O negócio vai fechar? Não, o nosso serviço vai fechar com mais. Tira elas, deixa elas tudo tiradinhas. Eu tô vendo o negócio lá vazando. Agora deu lá por trás, ó. Mas é, não, é no meio, é no meio, porque eu tô vendo. Bota a mão pra você ver, bota a mão pra você ver. Olha o que que é. Bota o dedo. Aí. Bota o dedo. 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 Beleza. Tchau